Grande Fade Shamsheed Dei Atalanta Mas... Jor... Jor Games Tio no? Obrigado, obrigado Jor... Jor Games Tio no? E aí meus amigos Mais um vídeo Hoje eu vou falar aí como é que foi fazer A primeira tatuagem, né? Depois de tanto tempo aí que eu queria fazer Já tinha até desistido de fazer, né? Porque... Sei lá, eu não vi a necessidade E realmente se você for parar Pra pensar, não tem, né? Tipo, você... Meio que foi no impulso Aí foi, tá ligado? Mas... Muitas pessoas perguntaram Eu tenho que fazer o vídeo Porque... Querendo ou não Acaba influenciando por fazer conteúdo Igual o Léo lá Já trocando um Play 2 por bicicleta e tal Então... O que que é o símbolo, né? O símbolo é... Cian Shade Cian Shade é o quê? Uma banda japonesa dos anos 90, né? É... A música deles tocaram no encerramento do Samurai X E... Me marcou muito Desde que eu tinha 9 anos eu conheci Então... Tem mais de 20 anos que eu ouço, né? Cian Shade Aí eu ia lá no metrô Pegar as camisetas do canal As novas camisetas E eu me perdi Porque eu decidi ir a pé Eu lembrei Que tem um amigo meu Que tem uma barbearia E por coincidência Eu fui parar na rua dessa barbearia E eu fiquei procurando essa barbearia Andando, andando E achei Aí foi bem legal ver ele O Will Salve para o Will aí E nessa barbearia Na parte de cima Faz tatuagem Aí ele me apresentou O pessoal lá gosta de Animes, né? Tinha um lá Que tinha várias tatuagens de Goku Essas coisas One Piece Aí eu falei Mostrei o símbolo, né? Do Sam Shade Aí ele falou Dá para fazer sim Aí o pessoal apertou Mas de ouço Já não fez? Não, em outubo Era uma de rena, né? Que eu tava lá na praia E tinha uma barraquinha lá fazendo E eu fiz para testar Para ver como é que ficava Aí eu peguei e fiz, né? Olha lá Não é nem um símbolo Do mal É só um símbolo da banda, tá? Tem que ficar assim, ó Ele explicou, né? Que quando fecha a mão Aí fica meio Torto Mas tem que ficar assim Para ficar reto Né? Então, é... Eu não aconselho fazer, tá? Só se for uma coisa Que você gosta muito Uma coisa que você Realmente quer fazer Porque é para o resto da vida Porque se for pagar Para retirar é caro E não fica a mesma coisa A pele, né? Então só faça Se realmente você gostar Se realmente quiser E ter a certeza De que é isso que você quer Para o resto da vida Sei lá, fazer um desenho Que é algo passageiro Para você, né? Tipo lá Um Goku Que nem eu gostava muito De Dragon Ball Imagina se eu fizesse um Goku Eu já nem gosto mais Tanto de Dragon Ball Lógico que eu gosto assim Mas não da mesma forma Isso aqui não Isso aqui eu gosto Da mesma forma Há 20 anos, né? Então... Realmente é para o resto da vida Agora, se você decide fazer algo Que é momentâneo Então, realmente Você tem que pensar muito Quem vê o canal aí Sempre vê com as camisetas As coisas Você já está acostumado A ver esse símbolo, né? Mas quem vê assim Na rua assim Quem não conhece Pensa que é outro tipo de símbolo Já olha estranho, né? Olha assim Tipo, né? O que é isso, né? Enfim, é isso Então, se um dia for fazer Pense bem Reflita Porque É para o resto da vida E aqui é Chamos Chilês Tchau, tchau!